Oi, aqui é a Renata Forriel do blog Faça a Sua Vida Melhor. Bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, bem-vindo também. Aproveite e já se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like pra mim. No meu último vídeo, eu contei como eu consegui colocar a minha meta em prática. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima um link pra você acessar. Se você quiser, pode ir lá assistir o vídeo e depois volta aqui. E hoje eu trouxe um assunto como se fosse uma continuação do vídeo anterior. Porque tudo que você pretende fazer, tudo que você pretende ser, requer um caminho a percorrer. E nesse caminho, você pode encontrar alguns obstáculos. E é aí que você vai saber se você vai continuar ou não. E isso vale pra tudo que você queira fazer. Por que eu tô falando isso? Porque comigo não foi diferente. Com essa meta que eu pus pra mim, também não foi diferente. Depois de oito meses praticando exercício, seguindo a minha meta firme, o meu joelho começou a chamar minha atenção de forma mais intensa. A ponto de eu procurar novamente um médico. E sabe o que o médico disse pra mim? Que eu teria que parar o exercício e começar uma fisioterapia. Porque o problema do meu joelho já estava afetando a musculatura da minha perna. E naquele momento eu recebi um balde de água fria. Porque eu estava muito feliz praticando exercício, treinando na academia e cuidando da minha saúde. E é neste momento que aparece uma vozinha lá na sua mente. Uma voz que todo mundo tem. Que ele fala, não vai dar certo. Esquece isso. Você não vai conseguir. Não vai dar tempo. Tudo de ruim a voz fala pra você. E se nós acreditarmos nessa voz, a gente não consegue seguir em frente. Não consegue seguir na nossa meta, no nosso objetivo. E eu peguei essas palavras que a voz me disse e respondi pra ela. Eu não vou parar. Eu vou dar uma pausa no meu exercício. Eu vou cuidar do meu joelho. E vou voltar com muito mais motivação, muito mais determinação. Porque é isso que eu quero pra mim. E disso tudo, a gente tira uma lição. Eu tirei uma lição. Que nada é fácil. Mesmo que seja praticar exercício físico. Mesmo que seja uma meta simples. Que é você começar uma atividade física. Você vai encontrar obstáculos... O obstáculo... Eita! Você vai encontrar obstáculos pelo caminho. E você, já ouviu essa voz? Deixa aqui nos comentários pra mim. O que ela disse pra você. E você não deu ouvidos pra ela. E é isso. Eu decidi compartilhar com vocês também esse obstáculo. Que eu tive com a minha meta. Que não tá sendo fácil, mas eu vou conseguir. E se você gostou desse vídeo, dê um like pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pode clicar aqui em cima no meu rosto. Que você pode se inscrever por aqui também. Ative o sininho pra ser notificado. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo. Tchau! 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 Tchau!